Cheia de penas O meu peito já me ficou, no meu peito, este jeito, o jeito de te crer tanto. Desespero, tenho por meu desespero, dentro de mim, dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que não te quero, e de noite, de noite sonho contigo. Se considero que um dia he de morrer, no desespero que tenho de te não ver. Estenda o meu cheiro, estenda o meu cheiro no chão. Estenda o meu cheiro e deixe-me adormecer. Estenda o meu cheiro, estenda o meu cheiro no chão. Estenda o meu cheiro, estenda o meu cheiro no chão. Estenda o meu cheiro, estenda o meu cheiro. Estenda o meu cheiro, estenda o meu cheiro no chão. Estenda o meu cheiro, estenda o meu cheiro. Estenda o meu cheiro, estenda o meu cheiro, estenda o meu cheiro. Estenda o meu cheiro, estenda o meu cheiro, estenda o meu cheiro no chão.